O início do século XX é marcado por uma guerra motivada pela disputa de terra. A Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, matou cerca de 10 mil pessoas na região de divisa entre os estados de Santa Catarina e o Paraná. Esse é um dos temas abordados no livro História de Santa Catarina na Primeira República, que, segundo os historiadores, ocorreu do fim do período imperial, em 1889 até 1930, com a revolução liderada por Getúlio Vargas. A publicação, de autoria de diversos historiadores do Estado e organizada por Vanderlei Machado e Ana Alice Branquer, foi lançada no hall da Assembleia Legislativa. São 15 capítulos com temas diversos, o movimento negro, os trabalhadores e as trabalhadoras durante a República, os artistas, os pintores, Eduardo Dias, sobre os indígenas, como é que os indígenas se organizaram durante a Primeira República, foi quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, e como que isso tudo ocorreu aqui em Santa Catarina. São 15 temas que, segundo a organizadora, ainda estão muito presentes na atualidade e ajudam a compreender a realidade do Estado com olhares de historiadores contemporâneos, mas que dialogam com o período retratado no livro, a chamada Primeira República Brasileira, como é o caso do trecho que aborda a questão da população negra em Santa Catarina, que tinha acabado de ser libertada da condição de escrava, um ano antes da proclamação da República, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A presença negra em Santa Catarina, seja no período ainda do século XIX ou início do século XX, ela vai para além da escravidão. Então o que a gente traz no livro é justamente essa presença nos clubes negros, nos jornais, os intelectuais negros que fizeram parte de Santa Catarina. Garcia lembra ainda que o Estado teve um político negro de destaque nesse período, que foi Abdom Batista. Ele nasceu na Bahia, formou-se em Medicina, mas fez carreira política em Santa Catarina, onde foi prefeito de Joinville, deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa, além de deputado federal, senador e vice-governador. Ele também dá nome ao município no oeste catarinense. Pouco conhecido que este ano completa o centenário de morte dele, então essa valorização dos personagens negros, que residiam ou que estiveram em Santa Catarina, traz luz a temas pouco conhecidos, muitos deles omitidos pela historiografia oficial, e que agora as pessoas terão a chance de conhecer um pouco mais com essa obra aqui sobre Santa Catarina e a Primeira República.